Catação com drone funciona? Olá produtor de cana, olá você agricultor, você piloto de drone que tem curiosidade de saber aí como funciona a catação com drones. Essa é uma área de cana-de-açúcar que nós fizemos a catação em Mucuna. Hoje nós estamos mais ou menos com 10 dias pós-catação e a gente foi lá para fazer uma filmagem aérea e mostrar os resultados para o produtor. Essa é uma área que tem um banco de semente enorme, pelo menos aí 20 anos de Mucuna e há 20 anos é cana e 20 anos de Mucuna e nada havia sido feito. Imagine o banco de sementes que tem aí e a única forma de se fazer catação é através dos drones. Então nós fomos, só para você entender como é que funciona o processo, nós fomos, fizemos um mapeamento com drone, um aero levantamento com drone. No aplicativo a gente identifica as reboleiras, toda essa mancha preta e a Mucuna morta já. Quando a gente fez o mapeamento ela estava verde, um verde mais vibrante que o verde da cana. Aí pela coloração a gente identifica a Mucuna, demarca ela, aí o drone pulverizador vai e aplica somente em cima das reboleiras, correto? Então aqui nós fizemos todo esse processo e o resultado está aqui, 10 dias após a pulverização. O clima aqui está um pouco frio para a gente, um pouco mais frio que o normal. Então essa Mucuna já era para estar completamente seca, porém como o clima deu uma esfriada, ela ainda não está no ponto da colheita. Só para vocês entenderem, até pausei o vídeo, tem uma parte desse canavial ali que a colhedora entrou. Ela começou a colher a cana, porém sem sucesso. Ela não conseguiu colher a cana por conta da Mucuna, certo? Então o cara começou a colher, não conseguiu, aí teve que fazer a catação. Agora vai ter que esperar secar para que a colhedora possa colher normalmente a cana. E se ele tem, imagina o pisoteio, imagina o prejuízo, a Mucuna ela trança toda na cana, a colhedora embola ali, embucha, pisoteia, aí toco alto, aí viram aquela bagunça que você já sabe, tanto perca de produtividade, de rendimento operacional, prejuízos por perca, prejuízo porque essa Mucuna abafou a cana, produtividade também por conta da Mucuna que abafou a cana, e aí prejuízos operacionais na hora da colheita. Então realmente o serviço de catação com drone, ele veio para resolver um problema remanescente, por exemplo, em cana-de-açúcar, isso aqui era um problema que não tinha solução, e agora os drones veio para resolver esse problema aí. Nós estamos com vagas abertas para o curso piloto de drone raiz, o curso piloto de drone raiz é um curso diferenciado porque nós somos práticos, nós temos empresa que presta serviço de pulverização com drone, nós temos a vivência, então é muito mais fácil, nosso conteúdo é didático, e nós ensinamos, nós temos a nossa metodologia própria, nós falamos também muito de modelo de negócio, muito de gestão de empresas com drones, muito de gestão da carreira do piloto de drone, nós falamos também de marketing para empresas de pilotos de drones, enfim, o nosso curso é completo e nós formamos gestores e não pilotos, nós temos uma mentalidade de formar gestores de operações com drones e não pilotos de drones. Então é isso aí, se você quer se tornar um piloto de drone, procure a gente, nós temos uma frequência de postagem muito mais forte no Instagram, bioflora__agronegócios, se você se interessar por algum de nossos serviços, você pode clicar no link da bio do Instagram e chamar a gente, quando você clica lá vai direto para o WhatsApp da nossa equipe, e aí você fala com eles, aí eles vão te dar toda a atenção, se você for produtor também, o caminho é o mesmo, você vai lá no nosso Instagram, bioflora__agronegócios, e você vai falar direto com o nosso time, recomendo que você siga a gente lá no Instagram, porque o nosso conteúdo é muito bom lá, nós temos uma frequência muito grande lá, e você vai com certeza ser edificado por esse canal de Instagram. Aqui também nós postamos algumas coisas, nem sempre, a nossa frequência maior é lá. Ok, pessoal? E se você gostou desse vídeo, curta ele, comente aí o que você achou, e compartilhe também com seus amigos, com aquelas pessoas que você sabe que gostam de drone, de drone agrícola, que trabalha nesse segmento, me ajude a ajudar mais pessoas. Eu sempre falo para as pessoas que esse canal é puramente intuitivo, e nosso objetivo genuíno aqui é de ajudar pessoas. Então, me ajude a ajudar pessoas. Se você gostou desse conteúdo, seria ignorância, não compartilhar com quem você gosta. Compartilhe com quem você gosta, o que você gosta. Ok? Grande abraço, e até breve. Tchau, tchau.